Olá, sejam bem-vindos. E você que está chegando por aqui agora e curte cultura pop no geral e cinema em especial, te inscreve nesse canal e aproveita e ativa as notificações, porque a gente posta conteúdo novo toda semana. E o assunto de hoje é o filme Inside, de 2023, dirigido pelo grego Vassilis Katsoups, se é que é assim que se pronuncia, porque eu não faço a menor ideia de como se fala o nome desse rapaz. Aliás, eu não conhecia esse cineasta, mas estrelado pelo conhecidíssimo e brilhante William Dafoe. Bora falar desse filme? Nemo é um ladrão de obras de arte, que invade uma luxuosa cobertura para furtar peças de um artista renomado. Porém, o roubo fracassa quando seu plano de fuga dá errado e ativa um sistema de lockdown, e ele se vê preso dentro do apartamento, obrigado a procurar recursos para sobreviver e arquitetar uma maneira de escapar. O filme já começa muito instigante, com esse paradoxo de um homem cercado de luxo, tecnologia e arte, tendo que lutar desesperadamente para buscar recursos básicos simplesmente para conseguir sobreviver. No entanto, à medida que o tempo passa e o filme avança, todo esse clima claustrofóbico e tenso vai se perdendo, pois a narrativa começa a se tornar repetitiva e arrastada. É nesse ponto que percebemos que Inside não é um thriller de supervivência, mas sim um filme com o propósito de discutir a própria arte e sua relação com o homem, e, para isso, usa e abusa das alegorias e simbolismos. A começar pelo próprio nome da personagem de William Dafoe, Nemo. Seria uma alusão ao peixe da agimação, uma vez que o apartamento é todo envidraçado e possui um sofisticado sistema de câmeras de segurança, permitindo que ele veja toda a cidade e algumas pessoas do prédio, mas sem poder interagir com as mesmas? Ou seria uma referência ao Capitão Nemo, de Júlio Verne, que encontra sua realização a partir de seu submarino de última geração, o Nautilus, porém, o isolamento o leva à desconexão com a realidade e afeta a sua sanidade? E por falar em sanidade, impossível analisar Inside sem destacar a atuação de William Dafoe, sem dúvida um dos melhores atores contemporâneos e a força motriz desse longa. É simplesmente hipnotizante assistir seu personagem surtando pouco a pouco. Dafoe consegue, através de sua expressão corporal, pouquíssimas palavras e alguns grunhidos, nos transmitir de forma quase sensorial toda sua angústia, tédio e desespero, rumando diretamente para a loucura e ao caos. E é a partir desse estado caótico que busca, através da ressignificação da arte, sua salvação ou transcendência. Certamente, temos, em Inside, um filme que irá dividir opiniões. Para aqueles que buscam uma relação mais direta, frontal e objetiva com o longa, a jornada pode se tornar maçante e bastante cansativa. Entretanto, para os que conseguirem se conectar com a obra, de forma mais abstrata e metafórica, poderá ser uma experiência bastante impactante e bastante recompensadora.